Essa é a primeira vez que Santa Maria recebe as doses do imunizante da Pfizer. Para a quarta coordenoria regional de saúde, vão ser destinadas 3.420 doses da vacina. Dessas, 840 vão ficar para a cidade de Santa Maria. Quatro municípios que fazem parte da quarta CRS não vão receber a dose nesse momento. Ita Curubi, São Francisco de Assis, Quevedos e Silveira Martins. Os imunizantes foram transportados em um helicóptero da Polícia Civil e o voo durou cerca de 1 hora e 20 minutos. Segundo a Secretaria de Saúde, aqui em Santa Maria, as doses vão ser destinadas para as gestantes e puérperas. Pessoas, as mulheres que acabaram de ganhar rené 45 dias após o parto. E também para pessoas com comorbidades. E a vacina da Pfizer, ela exige cuidados diferentes. Logo que as doses saem da superrefrigeração, elas precisam ser aplicadas em até 5 dias. Ou seja, até essa sexta-feira. A Secretaria de Saúde, aqui de Santa Maria, vai divulgar em breve como será feito esse agendamento. A Secretaria de Saúde, aqui em Santa Maria, vai divulgar em breve como será feito esse agendamento.